Música 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 Seu macho mamãe Seu macho mamãe Seu macho mamãe Seu macho ou a droga como se torne E me dita de prago na fé que pena Ou ela ou a toto ou vele para cout Ou quem dá para ver a tua olé Ou quem dá para ver no xiimane genace Ou quem dá para ver a tua lile Que no qual é a tua lile Que no show tudo no chaco Que no show tudo no manu Que no show tudo no mula Que le deduha porta a canifá Bum simba xô de aculo longa Mani gaste, mani gaste I'll make money, you make money Mani gaste, mani gaste Bum simba xô de aculo longa GESNO, GESNO, GESNO GESNO pari and to delay GESNO xô de no mani, mani Soma como mani GESNO pari and to delay E de no show tu no mula mani, soma com a mani Onde no pari andurile, e de no show tu no mani mani, soma com a mani Sima juo hashi kipujou, que show mo talongo nuti nini A menje sinde chuta, si no mbele, esinda mona Opa bota kulula, e jito taditelema, jito tadilongwe ngoti Te show mo puli mucu otampushu, you remain behind forever Everybody just talk about money, otukonjene tueni Everybody just talk about money, osimaliwa hatu silongo Mane sitari itesa basacha, otanonungu wa futama Otanungu wa futama E de no show tu no mani mani, soma com a mani E de no pari andurile, e de no show tu no mula mani, soma com a mani E de no show tu no mani mani, soma com a mani Disas hue on mani Bye 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 Amém.